O projeto Integrar pela Arte está a percorrer o país para dar a jovens em treinamento a oportunidade de contacto com a fotografia. Em Coimbra, um grupo de rapazes percorreu a Universidade e o Jardim Botânico de máquina fotográfica na mão. A máquina, feita de cartão e uma lata velha, tem as suas especificidades. Aqui os tempos e três segundos a exposição ao sol, à sombra e no interior, com muito pouca luz, são 30 segundos. Depois levanta-se esta patilha, espera-se o tal tempo, fecha-se a patilha e depois roda-se com uma chave dez vezes. O que o projeto tenta trabalhar, acima de tudo, é que eles olhem para o espaço que habitam neste momento de uma forma diferente. E a fotografia, e a fotografia Pinot, permite esse olhar, um olhar mais contemplativo, um olhar mais demorado, um olhar mais introspectivo. Os jovens acabam muito por refletir sobre a sua própria situação através das imagens que realizam e através dos novos olhares que a fotografia permite. Depois de fazer a máquina, tive que estar a dobrar as partes, podia fazer desenhos na máquina e isso. Isso é fixe. Uma experiência nova. Durante dez dias, os 21 jovens do centro de Coimbra construíram as suas máquinas e aqueles que estão em regime semi-aberto puderam tirar fotos no exterior. Depois de tiradas as fotos e reveladas, vão colocá-las num caderno, também feito por eles, onde refletem sobre as imagens, com um espaço reservado à saudade. Há muitas reflexões, desde a maior parte das reflexões, que para nós acaba por ser também uma aprendizagem e também acaba por nos tocar de alguma forma, são os saudades. E as saudades daquilo que está lá fora, muitas da família. Eu acho que a imagem, eu acho que isso acontece com qualquer um de nós e se calhar com eles ainda mais, faz com que eles saiam um bocadinho de onde estão, não é? É um bocadinho, é a liberdade mental. E eu acho que essa liberdade mental é importante. Um dos participantes diz que é isso mesmo que sente quando está a tirar fotografias. Liberdade. E vai guardar a máquina para mais tarde recordar. Não, acho que mesmo vou deixar no meu quarto da recordação bem visível. Ou seja, é uma experiência que de alguma forma te está a marcar. Sim, sim. Bastante. É uma coisa bastante original e bastante diferente. O projeto Integrar pela Arte realiza-se em seis centros educativos do país, levando a fotografia, mas também a liberdade, a mais de 100 jovens a cumprir a medida tutelar de internamento.